A Sophos, empresa especializada em soluções de segurança, emitiu um alerta sobre 15 aplicativos Android que fazem um esforço para se esconder nos aparelhos e continuar entregando anúncios sem que o usuário perceba. Embora não estejam mais disponíveis na Google Play, eles ainda podem estar instalados nos smartphones de milhares de usuários. Os apps são adware, ou seja, criados para bombardear as vítimas com propaganda. Todos se disfarçavam com utilitários comuns para tarefas simples como recortar imagens ou ler códigos inteligentes, os QR Codes. Mas, quando instalados, eles ocultavam o próprio ícone e o substituíam por um atalho. Assim, se o usuário tentasse desinstalar o aplicativo, apenas apagaria o atalho e o aplicativo permaneceria oculto no smartphone. Além disso, os apps adotam um ícone genérico e alteram seu nome para se passar por um serviço do sistema ou ferramenta do fabricante do smartphone, como Updater ou Time Zone Service ou ainda Backup. Assim, o usuário não suspeita de nada se porventura conferir a lista dos aplicativos instalados na tela de configurações. De acordo com a Sophos, todos os aplicativos surgiram na Google Play este ano e um deles tinha mais de um milhão de downloads. Fique atento aos nomes dos aplicativos e sempre confira as dicas básicas de segurança. Evite aplicativos com notas muito baixas e preste atenção aos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.